Oi, Sagitarianos! Vamos lá pra sua leitura bônus, tá? É pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, no signo de Sagittário. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Aqui é uma leitura bônus, né? A leitura mesmo da semana, é um outro vídeo que tá sendo lançado hoje, tá? Essa aqui é uma leitura extra de Sagittário. Estão sendo lançados, então, dois vídeos de Sagittário hoje, tá? O semanal e esse aqui. Um recado do teu mentor, tá? Uma mensagem algum mentor teu, um ancestral teu que te acompanha, tá? Então, quando acabar esse aqui, você dá uma olhadinha, né? Na primeira página do canal, que vai ter o outro vídeo lá, tá? Dá uma olhadinha nos dois. Vamos começando logo. Tem que se aumentar o tempo pra te alertar, te avisar, te aconselhar, seja lá o que for. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá? Veja também os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, tá? Tem que fazer uma pastoral pra saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem uma pastoral, tá? Cordeiro. Deixa eu ajeitar aqui a mesa. Peraí. Vou colocar a cadeira aqui. Cordeiro. Falcão. Golfinho. Com a carta do... Olha. Tígale, ovo dourado. Tem um cocodilo aqui. Ó, Sagitário. Eu tô sentindo uma energia aqui de uma virada de mesa. Uma virada de... Tem mais de duas pessoas envolvidas aqui. Tem mais gente envolvida aqui. Uma virada de mesa aqui. Um monte de gente tava no lado de uma pessoa, vai pro lado de outra pessoa. Isso que eu tô sentindo aqui. Que é uma pessoa que realmente vale a pena. Aí você pode ser essa pessoa aqui. A pessoa que vai ser largada. Pode, eu não te conheço. Mas é a minoria. De vocês. Aqui a tiragem, ela pode espelhar. Uma situação de uma pessoa conectada, você sai na tua leitura. Mas aqui tem tanta gente. Você pode ser qualquer pessoa aqui. Você que vai botar quem é quem. Você pode ser qualquer personagem. Você pode estar aqui. Ou estar aqui. Então a minoria esmagadora é esse cordeiro aqui. Que é a pessoa que vai ser largada. Então eu vou considerar que você... Esse golfinho aqui, você pode ser esse golfinho, tá, Sagitário? Presta atenção. Ou esse ovo dourado aqui. Então aqui é muito forte uma dessas duas pessoas aqui. Se você tiver ressoado. Vamos dizer que você seja o ovo dourado, tá? Na verdade esse tigre aqui. O que que tá acontecendo? Tinha um cordeiro aqui que você tá afastado. Você se afastou dessa pessoa, tá afastado dessa pessoa. Sei lá o que for, ou Sagitário. Que essa pessoa tava tentando colocar um monte de gente contra você. Só que o jogo vai virar. Essa galera que ela tava tentando colocar contra você vai começar a acreditar em você. Mas você pode ser esse golfinho também. Uma pessoa que tá tentando fazer você acreditar que uma pessoa não valia nada. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como alguma intervenção divina que vai acontecer. Você vai descobrir que essa pessoa que a outra tava falando mal é uma pessoa que é muito valiosa. Olha o ovo dourado aqui. É valiosa. Ou valioso. Pode ser uma... Eu vou falar que são três mulheres aqui. Pode ser três homens e mulheres. Vocês já sabem, né? Porque a gente tinha que ter energia feminina muito forte. Mas assim, pode ser outra coisa. Então aqui uma pessoa tava sabotando uma pessoa linda. Entendeu? E tem uma... Aqui tem uma intervenção divina. O águia, a carta, fala de intervenção divina. Dá a energia desse cordeiro aí. A carta da falsidade com a carta do rato querendo aparecer, né gente? Duas cartas ruins. O feitiço vira-se contra o feiticeiro. Abriu sozinho. Volta o vídeo, Sagitário. Volta o vídeo, Sagitário. É a cara do diabo. É uma pessoa ruim. A pessoa falando que a maioria de vocês... A minoria esmagadora de vocês são essa pessoa que é. Deve ser duas dúvidas de gente aqui porque tem mesmo, tá? Vamos parar de show aí. A minoria esmagadora. Vocês estão aqui, ó. Se você é esse tigre, eu tenho uma pessoa que tá falando mal de você pra caramba. E eu tô sentindo que o universo vai criar alguma condição que é mandada pelo divino pra fazer as pessoas ouvirem você. Quando elas ouvirem você, vai ficar tudo muito claro que é essa pessoa que não vale nada. Uma virada de mesa. Aparecido sabe com o quê? Com a tiragem de aquário que eu fiz. Que acho que era disso... Só que a tiragem semanal de aquário, que foi ontem. Dá uma olhadinha lá se você tem Sagitário forte no mato. Só que eu vou... Ah, nem tirei. Acabei que eu nem tirei. Cordeiro. Tá vendo? Abri sozinho. Carta do Deer. O que mais é de... É a carta da Imperatriz. Aqui é uma... É anel de de torre. Intervenção divina. Aqui é um grupo de pessoas. Um monte de gente. O que que esse servo tá aí? Carta da escolha. Eu tô sentindo que esse Cordeiro nunca imaginou que isso fosse acontecer. Nunca imaginou que isso fosse acontecer. Queria ficar maldando alguém, não ia acontecer nada. Claro que não. Aqui vai todo mundo ficar do teu lado aqui, ô Sagitário. Vai ficar todo mundo do teu lado. Quando ouvirem vocês, o que eu tô sentindo. Vamos ver com o oráculo aqui. Fim de um ciclo. Aqui é uma pessoa que falava mal de você. E tem uma forte intervenção divina. Uma proteção pra verdade ser descoberta aqui. Uma linda mudança. Uma linda mudança, Sagitário. Persephone. Novos começos. Aqui vai ter uma mudança. Essa pessoa vai ser deixada por um grupo que eu tô sentindo. Porque tinha aparecido a formiga de fogo. Formiga de fogo faz um monte de gente também. Então essa pessoa botou um monte de gente contra você. Ou então essa pessoa fez você acreditar que é uma pessoa linda. Não valia nada. Você vai abandonar essa pessoa. O julgamento é a hora da verdade. Tá vendo aqui ele tocando a corneta acordando os mortos aqui. A verdade sendo escancarada aqui. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Uma reviravolta. Agora todo mundo vai ficar do teu lado. E viravolta. Vamos lá com o tarô. A torre. Uma intervenção divina. A casa caindo. O louco é uma nova jornada. Se a pessoa pensou que fosse se safar com o louco. É uma pessoa que fez um monte de se afastar de você. É isso que eu tô sentindo aqui. O sagitário. Ou não acreditar em você. Pensou que fosse escapar. Não vai. O louco. Essa sensação. Ah, agora eu me levei. Não. A força. Não. Fica o universo. Fica aí. Segura o Lelê. Fica aí. Fica aí. Embaixo da carta de espiritualidade. Eita, ferro. A temperança. A pessoa equilibrada. A pessoa... A temperança é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa... Aqui tá mostrando que você fosse tigre. Sagitário. Que você não fez escarcel, não. Você até sabia que essa pessoa... Você se afastou. Você não fez escarcel nenhum nessa pessoa, não. Você ficou na tua. A rainha de ouro é uma rainha muito pé no chão. Muito equilibrada, né? Vamos lá pro tarô. Louco. Carro. Fala de progresso. A crente que ia escapar. Nossa senhora. O imperador. Rainha de ouro. A três de ouro. Um grupo de pessoas. O diabo aqui embaixo. Cinco de espada com o diabo. Deus me livre, cara. Quem é esse imperador aí? Rainha de pós com quatro de espada. Essa pessoa achando que iria convencer os outros. O rainha de pós é aqui, extrovertida. É uma pessoa muito... Essa pessoa aqui, o Cordeiro, é uma pessoa muito extrovertida. Muito alegre. Que realmente encanta as pessoas. Mas é uma falsa. É uma falsa. Quatro de espada faz estratégia. Até uso isso pro meu charme pra cativar as pessoas. Parecer uma pessoa legal pra cativar as pessoas. Só que esse imperador aqui é uma pessoa que não é mais enganada, não. É que é uma outra energia. Pode ser uma das pessoas que vai ficar do teu lado, tá? Ou essa agitada. É uma pessoa que não quer mais ser enganada, não. Ó, dois de ouro. Só que manipula. Manipulador. É uma manipuladora. Eu vou falar que é uma mulher que amarela de vocês. É uma mulher. Não pode ser um homem. É uma manipuladora. Dá a energia desse imperador. Cavaleiro de espada é um corte seco nessa pessoa. Aqui é uma das pessoas que vão ficar do teu lado, ô, sagitário. Um corte seco. O diabo. Nessa maldade. Essa maldade vai ser descoberta. E aí, quando essas pessoas... Eu tô assim, as pessoas ouvirem o seu lado aqui. Quando as pessoas ouvirem o seu lado, caraca. Essa galera vai cortar esse cordeiro da vida, assim, de um dia pra noite. Por causa da maldade aqui. Quem é essa rainha de paus com quatro espadas? Essa falsa aí. Nossa, um monte de gente aqui só com o... Eu tô assistindo uma pessoa querendo agradar os outros. Só com rede copas. Uma pessoa que quer ficar agradando todo mundo. Então é uma pessoa muito legal. Zero desconfiança. Diabo. Três de espada. Uma pessoa que faz muita maldade. O universo tá vendo tudo. Embaida a águia. O universo tá vendo tudo, gente. Não adianta. Você não precisa nem abrir a boca. O universo senta na nossa cabeça, cara. Desde que vocês não escondem nada. Diabo com cinco... Diabo com cinco, quatro, três de espada é uma pessoa que sai fazendo um monte de maldade nos bastidores que eu tô sentindo. Nos bastidores. Lembrando que você pode ser seu golfinho. Ó, esse imperador aqui. Mesmo se for mulher, três de copas. Um grupo de pessoas. Invertei, 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 invertei. Três de copas invertida com o outro. Nossa senhora. A pessoa manipula todo mundo ao mesmo tempo. A outra espada fala de colocar carameola na cabeça de um grupo. E invertido, sim, é uma coisa que simboliza coisas que não valem coisas mentirosas. E também o três de copas pode simbolizar, invertido, um grupo desunido aqui. Então pode dizer que essa pessoa também pode ter manipulado essas pessoas, Sagitário, pra elas largarem você. Se for um cor de amizade, essa pessoa tava manipulando as pessoas a não te chamar pras coisas. Não te convidar pra nada. E essas pessoas que vão te ouvir tua versão. Aqui tu pode sair dentro do teu trabalho. De repente tinha uma promoção que você tava prestes pra ganhar. Se a pessoa te ver como uma ameaça. Ficou tentando convencer todo mundo que você não era tão bom assim pra não ganhar promoção. Ah, carta de competição e de briga. Meu Deus, eu acabei de falar. Três de paus com a torre. A pessoa que vai ficar sem o que argumentar, inclusive. Quando eu ouvi sua versão aqui. Essa pessoa não vai ter que argumentar com a torre três de paus invertido. Não tem nem argumento pra poder justificar o que você vai falar pra essa galera. Nove de paus é exatamente isso. Andando na dor. Mais um aqui. Torre com três de paus. Vai ser um bafafá isso aqui. Uma grande reviravolta. Cinco de paus, briga. Aí é que as pessoas tomando satisfação dessa pessoa. Como é que você fez isso com o tigre? Como é que você falou isso do tigre? Eu descobri a verdade. Temperança. Ser de paus é uma pessoa que... Aqui é uma pessoa que se dá muito valor. O Sagitário, você simplesmente se afastou dessa pessoa. Você é uma pessoa que você convivia. Não sei quem é. Se afastou pra fazer as tuas coisas. Aqui é uma carta de ser de paus. Mas é uma pessoa que não torta. Uma pessoa que te fala de reconhecimento do teu valor. Eu nem vou ficar me matando. Ficar explicando pras pessoas o que essa pessoa fez comigo. Não sei se todo mundo se conhece aqui. Eu vou viver o meu. Tô tranquila. Tem coisa de tranquilidade. Olha. Três de ouro. Um grupo de pessoas. Só que o Sagitário de pau também fala de vitória. De uma pessoa de status. Dez de copas. Com quatro de copas. Eu tenho mais com quem me preocupar. Tenho mais com quem me preocupar. Dois de ouro fala de malabastia. Algum de vocês estão focados no trabalho. Tá. Muito ouro aqui. Dois de ouro equilíbrio financeiro. Você for um grupo de amigos, por exemplo. Pode ser dentro da tua família. Dentro do teu trabalho. Você descobriu essa canaisça. Essa pessoa se afastou e foi focar no seu trabalho. Você simplesmente não procurou outras pessoas do grupo para apertar. Ó, essa pessoa fez isso comigo. Você não fez isso. Você foi viver a tua vida. Por isso que as pessoas vão demorar um tempo para te procurar. Mas estão prestes a te procurar para ver a tua versão. Para finalizar o tarot. Rainha de ouro. Com ideia de pausa invertida. Algum de vocês estão focados no trabalho mesmo. Muito focado em estudo. Com esse estudo. Nem tem tempo para te preocupar com essa cordeira aí que fez sacanagem comigo. Eu vou ver a minha vida. Nem tem tempo. Rainha de pausa. Alegria na hora de volta da tua vida. Quarto de ouro. Vocês muito focados no trabalho. Mas essas pessoas vão te procurar. Sagitário para ouvir tua versão. Tá? Babadão. O suporte está em torno de você. O que eu falei? Tem um apoio do divino para isso aqui acontecer. Secret Traveler. Solitude que eu acabei de falar. Em silêncio a paz prevalece. Você está na tua. Você foi um grupo do trabalho. Você já descobriu sacanagem dessa pessoa. Só que você ficou catinha na tua. Eu não vou ter que explicar para o restante do grupo o que essa pessoa fez. Eu quero o maximato. Eu gosto daquelas pessoas. Mas assim, se ninguém me procurou para ouvir minha versão. Eu não vou para eu ficar correndo atrás das pessoas para falar minha versão não. Não importa isso alguma. Eu vou viver o meu. Chuva rejuvenescedora. Apaga o passado e cura o presente. Acredite em mágica. A tal redar reviravolta. Essas pessoas vão te procurar sim. E quando você falar o que aconteceu de fato, vai ser um bafafá. Tá bom, Sagitário? Deixa nos comentários aí. O que esse troço que está acontecendo. Veja o outro vídeo de Sagitário que está sendo lançado hoje. Que é o semanal. E terça e quinta as lives. Participe das lives de bate-papo e leituras pessoais. Você paga lá 20 ou 24 reais. Eu faço uma leitura lá para você. Tá? Cuspidos animais, inclusive. Tá bom na live. Tá? Ah, não quero me expor. Gente, se vocês não querem se expor na live, fazer uma leitura lá para você, crie um perfil só para a live. Bota um apelido lá. O universo sabe que é você. Fique tranquilo. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo.